A regra aqui é se divertir. Embalados pela música, os maiorzinhos dançam, correm, pulam. Quem ainda não deu os primeiros passinhos, curte no colo dos pais mesmo. Depois tem a hora de brincar com os instrumentos musicais. Olha só a festa. Nossa família é uma família que todo mundo é muito envolvido com a música. Então a gente vê que ela também está indo para esse lado. Ela gosta bacana. Muito bacana. Da caixinha de surpresa saem temas para as músicas que aprendem a cantar. E depois, hora de relaxar, com direito à massagem e muito carinho. A aula de música para bebês dura 40 minutos e é uma ótima oportunidade para o aprendizado e a socialização das crianças. Nós temos observado o grande ganho com relação ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento social, o relacionamento interpessoal. A musicalização em si visa trabalhar esse processo de construção, a sensibilização com a música, o desenvolver de um gosto musical. O Roberto tem dois anos e começou nas aulas há poucos meses. Ele está assim, conhecendo novos coleguinhas, gosta de dançar, gosta muito de música, então está bem desenvolvido. E pensam que só as crianças aproveitam? Nada disso. É terapia da melhor qualidade para os pais também. Até a gente merda coisas que a gente fica dentro da gente, a gente vai soltando aqui, se soltando. Terapia para o pai? Com certeza. Sem falar do privilégio que é poder curtir esse momento com os filhos. O objetivo é ela ficar à vontade, né? Ela explorar o ambiente e curtir. Eu mesmo não entendo nada, mas ela mesmo gosta.